Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta na Binance, usa o meu link aí para se cadastrar. Pessoal, o Morgan Stanley fez um estudo referente à aplicação da CBDC na Europa especificamente, que a gente pode até extrapolar para o resto do mundo. Mas o que eles disseram resumidamente é o seguinte, os bancos terão um determinado grau de prejuízo com a entrada da CBDC. E eles estimaram especificamente que para a região da Europa haverá uma redução de 8% no nível dos depósitos bancários. E talvez você que esteja acostumado com o mercado das criptomoedas, 8% não é nada. Mas para o mercado financeiro tradicional, 8% é um valor absurdo. E necessariamente, quando a gente tem o Banco Central disponibilizando uma moeda e um sistema para essa moeda poder trafegar, realmente o uso dos bancos torna-se algo cada vez mais desnecessário. Daí, o trabalho dos bancos seria mais no sentido de corretora, que na verdade ainda é separado. Por exemplo, quando você vai para o Santander, tem o Santander e o Santander corretora. Então, a pessoa que quer alguma oportunidade de investimento, normalmente ela vai lá para o Santander corretora, que é um produto que é uma segunda empresa do banco, digamos assim. Tem a parte de cartões do Santander, mas efetivamente a parte de banco não tem muitos serviços que podem ser oferecidos para a pessoa. No máximo, alguma coisa relacionada ao sorteio, alguma coisa que vai ter uma renda mínima do mínimo ou algum tipo de empréstimo, mas no contexto geral. A partir do momento que você não precisa mais de se preocupar com armazenamento de dinheiro, que talvez seja a principal ideia que o banco vende, né? Nós não estamos seguros em andar com o nosso próprio dinheiro, guardar o nosso próprio dinheiro. Isso porque o dinheiro é algo físico e a gente precisava do banco para digitalização. Agora, em teoria, nós teremos o Estado com o sistema e com a moeda. E olhando aqui para o âmbito Brasil, para ficar mais fácil para a gente entender, a gente tem o real digital e, por consequência, o sistema PIX. Então os bancos foram lá integrar o sistema PIX e tudo mais, mas na verdade a gente não precisava do banco para tudo isso e nem o Estado precisava do banco. É que se fosse feito algo diretamente com o próprio Estado e atrelado diretamente ao Banco Central, necessariamente seria uma mudança muito brusca de paradigma e os bancos iam perder muito dinheiro e se eles iam perder muito dinheiro, consequentemente eles iam fazer algo para que esse processo não fosse iniciado. Tanto é que a transferência, o PIX, ele não é algo que é cobrado, só que pelo menos para o usuário final. Para o comerciante tem a questão da cobrança, mas para o usuário final não. E os bancos já estão dando o jeito, em primeiro momento eles falam não, cadastre o PIX aqui com o nosso banco e tudo mais e agora estão começando a imputar taxa. É uma taxa pequena? É, mas vamos olhar isso daqui a 5 anos. Quando todos os bancos estiverem cobrando taxa para transferência de PIX, quanto é que não vão estar cobrando? Talvez seja um valor muito mais alto do que a gente paga por DOC e TED. Então os bancos estão trabalhando aí como um intermediário em um serviço que não precisa de intermediário. Bom, meus amigos, e a DD Corporation? Depois de ter lesado tanta gente, depois de tantos problemas, depois de tudo o que aconteceu em relação a essa empresa, olha só a ineficiência do Estado. Justiça da Bahia agora, agora, proibiu a atividade da DD Corporation, suspeita de pirâmide financeira. Cara, isso daqui é rir para não chorar, meu. O Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, determinou a suspensão de todas as atividades da DD Corporation, empresas ligadas ao empresário Leonardo Araújo e suspeita de pirâmide financeira. O TJ acatou o pedido do Ministério Público da Bahia, que pediu a suspensão de toda e qualquer atividade destinada à realização de negócios jurídicos que dependam do prévio aval da Comissão de Valores Imobiliários. As sanções foram aplicadas pelo desembargador Baltazar Miranda Saraiva. Meus amigos, isso daqui é muita tristeza, é muito triste mesmo. Por quê? É necessariamente nós pagamos nossos impostos para o... Assim, vamos num mundo maravilhoso em que não existe corrupção, em que não existe interesse político. e vamos... A gente está no mundo das maravilhas em que o Estado está aí para nos ajudar com algo. Então ele vai lá, a gente paga o dinheirinho para ele, ele provém saúde, segurança, transporte e educação. Em resumo, saúde, segurança, transporte e educação. E também ele protege a nossa economia. É isso que ele se dispõe a fazer. Mas a gente vê que saúde, segurança, transporte e educação normalmente são muito ruins. Então a gente paga por algo que é extremamente ruim e a justiça e os órgãos regulamentadores estariam aí para ajudar também, para que pessoas não venham a cair em golpes, para lutar contra a desonestidade de algumas empresas, que seja tudo mais, e olha só o tempo que eles demoraram, tá? Então assim, dentro de um mundo maravilhoso e que não existe corrupção, interesses políticos não declarados, o Estado não funciona, não presta. Quanto mais se a gente for colocar na balança a corrupção e outros fatores. Então é lastimável, é muito triste, isso daqui é praticamente uma cena de horror, ver só agora, depois de tanto tempo, alguns lugares como o Tribunal de Justiça da Bahia dando tal determinação. E eu, inicialmente, eu penso que o Estado não deveria se meter nisso tudo, eu acredito que o sistema da gente, do Estado arrancar o dinheiro à força da gente, é algo ruim, é algo errado, não deveria existir órgão regulamentador, a coisa não deveria ser desse jeito, mas é legal a gente mostrar isso, porque nem ao que se propõe, o Estado consegue fazer algo de maneira eficiente. Bom, meus amigos, nós sabemos que na Índia, eles não proibiram o Bitcoin oficialmente, mas efetivamente, sim, ele foi proibido. Porque, necessariamente, os bancos foram obrigados a fechar conta de toda pessoa que tivesse o uso perceptível de criptomoedas, ou até mesmo conexão com alguém que use, e as empresas também que trabalhem com criptomoedas, ou de maneira direta ou indireta, enfim, também tinham sua conta fechada. Então, como é que uma pessoa, ela sobrevive, ou uma empresa sobrevive sem o sistema bancário? Não tem como. Então, é a mesma coisa de uma pessoa querer assistir televisão e, ao mesmo tempo, ela ser cega e surda. Se ela só não enxerga, beleza, ela pode ouvir. Se ela não ouve, ela poderia ler as legendas. Mas, ainda assim, se ela tem essas duas impossibilidades combinadas, necessariamente, ela não consegue, não faz sentido a televisão pra ela. E, do mesmo jeito, se você não pode ter uma conta em banco, então, é a mesma coisa que você considerar que o uso das criptomoedas é proibido. Claro que, talvez, daqui a 5, 10 anos, ou até menos que isso, a gente tenha um ecossistema baseado em criptomoedas que a gente não precise do Estado pra nada. A gente consiga resolver toda a nossa vida apenas trabalhando com criptomoedas, mas, até isso acontecer, a gente vê essas aberrações, né? Mas essa proibição caiu. Só que, agora, a Índia, depois de liberar, liberar, entre aspas, as criptomoedas, tirar essa proibição dos bancos, ela agora volta a revisar, de acordo com o Bloomberg, as questões proibitivas, né? Então, assim, os caras não sabem o que fazem pra tentar barrar o avanço das criptomoedas, porque isso é um terror pro Estado. Eles não conseguem controlar até certo ponto, tá? É possível controlar criptos, mas não totalmente. E, justamente, essa variável de não poder conseguir controlar 100% é que, de fato, assusta o Estado. E, claro, quando eu digo o Estado controlar criptomoedas, não entenda que o Estado, de fato, vai controlar as criptos, tá? O que eu digo é no sentido de que o Estado pode fazer da vida da pessoa que usa cripto um inferno. Pode prender a pessoa por suspeita. Então, mesmo sem provas claras, muitas vezes o Estado pode tomar algum tipo de ação. E, através dos usuários de cripto, que uma hora ou outra, pelo menos na época atual que estamos, em que não é possível você viver só com cripto, você tem que converter em moeda fiduciária, Então, por conta dessa muleta que ainda temos, de o ecossistema ainda ser um bebê, um iniciante, o Estado, então, consegue exercer um certo tipo de controle. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.